E vamos agora fazer uma viagem ao interior do Amazonas. Nossa equipe foi a uma terra indígena em Maués, encontrar o Isatere Maué, primeiro povo a cultivar o Guaraná. A frutinha vermelha se tornou um dos pilares da cultura desses indígenas. Veja na reportagem especial de Emanuel Cardoso. Quem sai da cidade de Maués para a terra indígena Isatere Maué navega seguindo o sol rumo ao rio Urupadi. A primeira parada é a comunidade Menino Deus na entrada da reserva. Na sombra da mangueira encontramos as crianças fazendo um lanche. Aqui moram 28 famílias que vivem da pesca, do extrativismo e da produção de Guaraná. O Tuxaua Antônio Miquiles, um dos fundadores do lugar, é quem nos leva até o seu Guaranazal. Daqui que a gente tira o sustento da família, da casa, até dos companheiros que moram dentro da comunidade. O povo Isatere Maué foi responsável pela domesticação do fruto do Guaraná e mesmo depois de mais de 200 anos em contato com a cultura do branco, preserva a forma de cultivo e preparo. A gente trabalha no sistema do Tuxaua Antônio Miquiles, no idioma. Essa construção, chamada de fumeiro, e aí ficam à espera do comprador. Se faz o fumeiro, é para guardar o Guaraná. Aí o fogo acompanha para nascer o Guaraná. Seguindo de voadeira, chegamos até a comunidade Monte Oreb na hora do futebol e vimos por que a seleção feminina do Maral é campeã no município de Maués. Aqui é seu Isaías quem nos leva até o local de onde são retiradas as mudas de Guaraná. O Tuxaua do Monte Oreb, Ezequiel Pereira, conhece bem os benefícios do Guaraná para o povo Isatere. É um tipo de vitamina, um remédio para a gente, fortifica a gente, deixa a gente com saúde. Na casa do Tuxaua Geralt, Búcio Neto, o Guaraná é preparado de forma tradicional. O bastão é ralado em uma pedra queimada dentro de uma cuia com água. O sapó é a principal bebida do povo Isatere. O Guaraná, para nós, eu acho que é o centro do povo Isatere Maué. Antes da conversa com o professor Aristides, todos compartilham a cuia de sapó, um costume que atravessou gerações. Tem um parente aqui, ele é vivo, né? Quando ele amanhece, ele diz, olha, junta filho dele, gênero, nora, mulher. Vamos tomar nossa vida, que é o Guaraná. Amanhã, na segunda reportagem sobre os filhos do Guaraná, vamos mostrar que essa fruta, além de ícone da cultura satere, também sustenta a economia dos moradores da reserva. Você vai ver agora a segunda parte da nossa visita a uma terra indígena em Maués. A reportagem especial de Emmanuel Cardoso mostra como a cultura do Guaraná ajuda a manter viva a tradição do Isatere Maué. Mais do que isso, a fruta sustenta a economia das comunidades, que todos os anos exportam seis toneladas de Guaraná. Saímos das águas calmas do Marau e encaramos a correnteza do rio Urupadi até a aldeia Monte Salém. Encontramos o Tuxaua Maurício Oliveira trabalhando no roçado de mandioca. Tuxaua lembra que na sua infância o Guaraná era muito procurado na região. Segundo os mais sábios da tribo, a árvore nasceu do olho de uma criança para ser o centro da etnia. Os benefícios da semente ficaram conhecidos. A planta foi levada para outras regiões e o comércio perdeu força na região. Alguém levou essa muda de Guaraná aqui da área de Isatere Maué para plantar lá fora. Inclusive hoje em Cuiabá e Rondônia tem a maior produção de Guaraná que foi levada daqui. Nos últimos anos, o Guaraná ganhou o mercado na Europa. Os produtores criaram um consórcio e resgataram a cultura e o comércio do Guaraná. Hoje a gente tem um bom mercado e temos um produto garantido para exportação, tanto nacional como internacional e local hoje. Essa é a entrada da reserva indígena Isatere Maué. Aqui do meu lado esquerdo fica o rio Urupadi, que tem 12 comunidades. Do outro lado fica o rio Maral, que tem 34 comunidades e onde moram os maiores produtores do Guaraná Isatere, que todo ano produzem aproximadamente 6 toneladas. Todo o Guaraná produzido na terra indígena Andirá Maral é levado para o centro de beneficiamento do consórcio em Parintins, onde é embalado e exportado para a Europa. Não só do Guaraná, mas também de outros produtos, como o óleo da Copaíba, o óleo da Andiroba, unha de gato, muiraruíra, mirantã. Então todo esse processo vem acontecendo depois da inauguração. O Guaraná abriu mercado para outras culturas, desenvolvidas de forma sustentável, como o mel de abelha. Nossa equipe voltou à comunidade Monte Oreb, no Maral, para conhecer a produção do tuxaua Ezequiel. É uma ajuda muito grande. Depois do Guaraná já vem abelha para você negociar também com abelha. Na aldeia Nova Esperança, o professor Aristides cultiva, ao lado de casa, mais de duas mil mudas de pau rosa. Isso é um trabalho, é um projeto longo, não é a curto prazo. Outra iniciativa que chegou para ficar foi o manejo de quelônios por meio do projeto Pé de Pincha. Então nós trabalhamos pela nossa própria vontade, porque nós queremos o futuro dos nossos filhos, então cada criança daqui da comunidade, pode ser até do Rio mesmo. As primeiras ninhadas começaram a nascer nos últimos três anos. já estão trazendo uma nova consciência sobre a relação com o meio ambiente. A nossa tendência era acabar de uma vez. Ninguém nunca pensava de criar. E agora a gente já está começando a ver o fruto do projeto.